Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de minha vida diária E galera, como vocês podem ver pela minha aparente e por esse jeito que eu tô gravando Galera, eu acho que eu fiquei meio doentinho, não é uma doença muito forte pelo menos Mas parece que, sei lá, gripe, respirar, não sei Sei que eu tô bem fraco agora, velho E não é sério, ficar doente é uma das piores coisas do mundo E o pior é que a doença vem nos momentos que você não pode ficar doente Tipo, hoje, que é sexta-feira santa, eu não tenho aula Então, ontem eu já tava planejando tudo que eu ia gravar, editar, fazer hoje E aí, de repente, eu acordo com dor de cabeça, fraqueza e dane-se, né? O que eu preciso fazer não importa, a doença vem e caga pro que eu preciso Isso é uma coisa muito chata, velho É sério, qualquer outro dia da semana, fora sábado e domingo da semana passada Semana passada? Acho que sim Mano, qualquer outro dia eu teria aceitado de boa ficar doente Mas não hoje, velho Imagina assim, ainda se dura até o sábado e domingo, só curando o segundo Nossa, mano, eu ia ficar muito pistola, velho É sério, eu tenho muita coisa pra fazer Mesmo que não pareça editar e gravar Não é tão fácil assim Porque, tipo, eu preciso planejar tudo Cada vídeo tem que fazer uma configuração diferente Tem que criar uma pasta Tem que pensar no que eu vou gravar depois que eu terminei de gravar Pra fazer a introdução Então, galera, é bem complicado E ainda fica assim que eu vou aplicar muito Mas eu não sei nem se eu vou conseguir gravar hoje Porque, tipo, eu acho que gravando a doente O vídeo não ia ficar muito legal Que eu não ia conseguir ser espontâneo Como eu sempre sou, por causa, né? Da fraqueza e tal Sério, eu tô com dificuldade até pra levantar da cama Sério, pra ir daqui até o meu computador Que fica aqui do lado, tipo, uns sete passos Já é muito esforço, mano Mas eu acho que com o tempo eu melhoro logo Então, torço pela minha melhora, beleza? E se gostou, não esqueça de deixar o gostei E se inscreve no canal E ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo Vídeos novos todos os dias às 10 da manhã E alguns extras de minha vida diária Como esse em horários aleatórios Então, se inscreve e ative o sininho Pra não perder mais nenhum Me segue no meu Instagram Eu não faço ideia de o que eu postei lá Mas eu devo ter postado algo referente a isso Então, me segue lá pra ir ver Falta um seguidor no momento Pra eu conseguir 100 seguidores E ia ser mais uma meta atingida Eu ia ficar muito feliz E confere os outros vídeos que estão aparecendo aí Eu sei que um deles você quer clicar E é isso Um grande abraço Nossa, não consigo nem clicar Um grande abraço Um grande abraço que nem tenho E tchau